A Secretaria de Desenvolvimento Social de Araripina promoveu nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, o Acesso às Trabalho 2013, Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. O Programa Acesso às Trabalho tem como objetivo principal promover a integração dos usuários da assistência social ao mundo do trabalho, por meio de ações articuladas, mobilização social, viabilizando a promoção do protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho. Vários cursos de qualificação serão ofertados pelo sistema S, SESI, SENAI, SESI, SENAI, SENAI, além dos institutos federais, que vão oportunizar aos jovens, às pessoas, aos adultos, à pessoa com deficiência, uma oportunidade de ter uma profissão e de ingressar no mundo do trabalho. E é nessa perspectiva que a Secretaria, juntamente com os CRAES, estarão mobilizados, estaremos todos mobilizados para executar o programa dentro do município, fazendo parcerias, através de reuniões com a comunidade, levando ao conhecimento da toda a população sobre esses cursos, mas principalmente encaminhando ao mundo do trabalho.